No vídeo de hoje eu vou fazer um top 4 melhores addons de One Piece da atualidade Sim, eu selecionei 4 addons de One Piece que eu gosto muito de jogar E vou fazer aqui um top 4 pra vocês Bom, lembrando, é só a minha opinião Se você tiver uma opinião diferente, comenta aí que vai ser bem legal Então bom, bora pro top 4 que tá muito incrível Em quarto lugar eu coloco a addon Piece Fruit E por que eu coloco essa addon em quarto lugar? Porque ela é uma addon muito boa, é uma addon divertida de se jogar E bonita, na minha opinião, é uma das mais bonitas Só que ela fica em quarto lugar, porque eu acho ela uma addon confusa, galera Sim, eu acho uma addon um pouco confusa e difícil de se entender Então eu acho que vocês vão demorar um pouco pra entender a addon, tá ligado? Mas é uma addon muito boa, é uma addon bonita E eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês aqui do survival, tá ligado? Você vai conseguindo as skills com esse level up Então você agacha e começa a usar o level up E com isso você libera a sua fruta E não é aqui, eu já liberei o haki Aqui eu vou comer a fruta, como vocês podem ver, eu comi a dragon Nela vem coisa aqui de ativar habilidades e tipo, é muito bonito Eu quero ver a forma dragão aqui Se liga, só de eu estar com a dragon ativada eu já fico com esses shifts, mano Isso é muito da hora, olha isso E a forma completa da dragon é uma das que eu acho mais bonita de todas as addons É muito insana Só que como eu falei, ela é uma addon um pouco complicada e difícil de se entender Mas por isso você vai matando os bichos, vai ganhando algumas coisas pra passar de level e etc Tem também algumas coisas que você encontra pelo mapa, como baús de frutas Então é bem da hora, você também pode encontrar algumas estruturas, alguns mobs que são trocadores Então é uma addon que na minha opinião é difícil de entender Porém é divertida e uma das mais bonita E por isso ela merece ficar aqui em quarto lugar E o sistema de pvp dessa addon é um dos mais bonitos Sim galera, eu vou estar deixando aí umas batalhas aí de eu jogando nessa addon É uma addon muito bonita e que eu recomendo muito vocês jogarem Então se vocês quiserem jogar uma addon de One Piece, que seja difícil e queiram entender Eu recomendo muito a Piece Fruit E em terceiro lugar eu coloco a addon One Piece japonesa E o porquê eu coloco ela em terceiro lugar? Porque ela é japonesa, tá ligado? Então é uma addon muito difícil de se entender Porém é uma addon muito bonita e muito completa Mas como ela é japonesa, ela acaba sendo até que complicada demais de se entender Porém é onde tem os mobs mais bonitos Que nem, olha o Kaido e a tripulação dele E o mais da hora é que os mobs lutam Ó, aqui tem o Luffy O Kaido vai pra cima do Luffy e vai aparecer o Zoro se ele bater no Luffy Então é muito da hora isso Olha aqui, o Luffy se transformou Então tipo, é muito da hora Essa addon você vai jogar, vai se divertir muito no survival O sistema de batalha dela é muito da hora Tipo, é muito bom mesmo, como você pode estar vendo É completinho, ó, se liga Bem bonito, bem massa mesmo E tipo, tem muita coisa Tem muita, muita, muita coisa mesmo E é uma das melhores addon, uma das mais bonitas na minha opinião Uma das mais completas Olha o tanto de fruta e etc O sistema de batalha dela é bem legal Você pode estar vendo aí uma batalha passando aí entre o meu amigo Brian Só que o porquê eu coloco ela aqui em terceiro lugar Porque ela é uma addon gringa Então ela é uma addon muito difícil de se entender E é uma addon muito difícil de se jogar e etc Porém ela é bem da hora E ela também é uma addon fácil Ela é difícil de se entender Porém é uma addon fácil E se liga, ó como é bonito O Jinbei O Chopper O Chopper é muito lindo Olha a Nami Quando você spawn a Nami Vem o Sop junto E a Niko Robin Olha E a Big Mom E é muito da hora Junto com o Katakuri Caraca, mano Essa addon é muito bonita Então se você quiser jogar uma addon bonita Ou fazer vídeos com uma addon bonita Eu recomendo muito a map japonês Só que ela é uma addon muito difícil de se entender Ela é muito complicada mesmo Em segundo lugar eu coloco One Piece WG Sim, a do Wesley Games É uma addon muito bonita Só que ela ainda tá na beta Ou seja, tá aí completa Essa addon chegou inovando com o sistema de criação E é bem legalzinho Eu queria escolher aqui Minky Pode escolher qual estilo de Minky Homem ou mulher E se liga, tem arqueólogo Builder Chefe Doutor E esse daqui eu acho que é navegador Então tipo, é muito da hora Porque esse sistema é muito inovador E acabou influenciando nas outras addons Eu vou escolher aqui Sei lá, um builder Não sei o porquê Aí tem Balthy Hunter Marinha Revolucionário Ou Pirata Isso é muito legal Porque como vocês podem estar vendo aqui Tem as recompensas e etc Então é uma addon muito massa E quando você começa a explorar essa addon Você pode encontrar algumas estruturas por aí Que nem, acho que se eu andar aqui pelo mar Pode ser que eu encontre o Baratie Olha aqui ó O Baratie, mano Isso é muito da hora Então você vai estar explorando E você vai acabar encontrando algumas estruturas Como o Baratie Alguns navios Marinha e etc E é muito massa Porém como tá na beta Tem poucas frutas Galera Sim, tem poucas e pouquíssimas frutas E daí eu vou pegar aqui essa zoa mítica Que eu acho que é a Tori Que eu sei que ela tem aqui Então vamos pegar e comer ela Talvez eu ganhe aqui os efeitos Vamos ver Ah, é a Dragon, galera Eu achei mesmo que era a Tori, mano Nossa, mas é a Dragon Pronto, agora sim a Tori Eu sei que essa fruta aqui tá completa Ou era pra estar completa, né Mas por algum motivo Eu acho que em mim que não tá funcionando Mas bom Como eu falei, é uma beta Você pode encontrar alguns bugs E o sistema de batalha dessa addon É bem da hora Então eu vou tá deixando aí um vídeo De eu batalhando com o meu amigo aí nessa addon E essa addon fica em segundo lugar Pelo fato dela tá incompleta ainda Mas eu acho que é uma addon bem promissora E como o Wesley é meu amigo e muito talentoso Eu acho sim que essa addon vai ficar muito sensacional Uh, deu certo Consegui ativar Se liga Eu falei que essa daqui tava completa Toma Muito sensacional, galera Eu só não tava sabendo ativar, né Mas agora que eu ativei Eu estou aqui com o modo da Fênix Em primeiro lugar Não poderia ser outra, né Sim, a melhor addon de One Piece da atualidade One Fruits V10 Essa daqui é a addon mais simples, na minha opinião Como assim é a mais simples? É que ela não é tão detalhada E tão bonita quanto as outras Mas além dela ser muito bonita Mas é a mais completa Você pode escolher entre ser o pirata, marinheiro Balti Hunter, revolucionário Cada um tem a sua habilidade Revolucionário você vem com o estilo de luta Dragon Claw Balti Hunter você vem com um negócio pra caçar piratas E uma espada Aqui o marinheiro vem com as itens da marinha E o pirata com os do pirata Então bom, vou escolher aqui pirata só pra vocês verem E aqui eu já venho com o Random Family Pra ver qual família é você Pegar Nefertari Aqui tem as raças, então bom Tem Link que tem a habilidade de ser rápido Atritão que é pra você nadar mais rápido Tem aqui o Ciborgue que te dá força E também você consegue, tipo Fazer os itens ficar novos E tem o Skypie que voa Aqui também tem o negócio de profissão Atirador, médico, cirurgião, ferreiro, consultor, cozinheiro Arqueólogo e espadachim O mais importante é o arqueólogo Porque você precisa fazer a Adam Mas o mais apelão na minha opinião é o médico Porque você ganha essas seringas aqui de rejei muito alto Olha aqui, minha vida já subiu pra 40 só desse médico E ela também tem com um modo história com várias e várias missões Galera, sim, é um total de 20 missões Então isso é muito legal Além de ser literalmente a Adam mais completa Seja de roupa, frutas, armas Estilo de lutas De tudo, tá ligado? Até de trade Ela é muito completa Olha os haki É muito da hora essa Adam, cara E tipo, ela é incrível Na minha opinião não tem Adam melhor Porque essa Adam é incrível Fora que ela é uma Adam muito fácil de se entender Tem aqui os bichos Você derrota eles Eles dropam coisas aqui pra sua jornada E você vai ficando evoluindo E ficando cada vez mais forte Ela é bem de boa Também tem alguns trades que te ajudam a ficar forte Que nem aqui encontrei o Tom O Tom pode me dar um navio Olha aí, ele me dá um navio Isso é bem legal E as frutas não ficam pra trás não, né? Olha isso É muito sensacional As frutas da One Fruits E na minha opinião É a Adam de One Piece Que tem o melhor PVP Porque, mano O PVP aqui come solto Vocês já cansaram de ver eu tirando vários e vários PVP E vocês sabem que o PVP come solto Como eu falei Tem vários trades E esses trades te ajudam Até trocar de profissão Caso você queira zerar a Adam depois E eu acho que a One Fruits É muito merecedora De estar aqui em primeiro lugar E olha, achei um baú de fruta Muito da hora E, rapaziada Essa daqui foi a minha lista Espero que vocês tenham gostado dela Comentem aí se vocês concordam Se vocês têm uma diferente Mas, bom Eu gosto muito de todas essas Adams E cada um tem seus pontos positivos e negativos Dá pra melhorar Mas também são Adams sensacionais E, bom Eu gosto muito de jogar todas essas Eu espero que vocês tenham gostado desse top De um trabalhinho pra fazer Porque eu tenho que ficar entrando e saindo do mapa E fazendo várias e várias filmagens Mas é isso, galera Tamo junto Se gostaram Inscreva-se no canal Ative o sininho Tamo junto Deixa o like E é nóis Falou! Tchau! 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 Tchau.